Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No urte? Até no finalzinho? Eu sou Gisele Favro, esse é o quadro sem mimimi do canal 4 Canetas E hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho desta calça que eu comprei O pessoal tem me perguntado bastante sobre ela Então eu vou comentar um pouquinho sobre os detalhes que ela tem aqui pra vocês Beleza? Bora ver? Vamos lá Então gente, subi 15 na cadeia pra mostrar pra vocês Os detalhes, né? Porque eu sou muito grande, então Aí eu tenho que mostrar aqui Então é o seguinte Protetor de joelho Protetor de quadril Tá? Ela tem a cintura um pouquinho mais alta, o que favorece pra gente, que é mulher A parte interna é o que eu mais gostei Sério, eu achei... É até bobeira falar, mas foi a parte que eu mais gostei Porque aqui é um tecido mais refrigerado, digamos assim E mais sensível Então eu gostei bastante desse tecido aqui Porque na hora de pilotar, vai, na hora de você for fazer uma curva For tirar um pouco do corpo da moto Facilita muito isso Então, tipo assim, eu adorei essa parte aqui interna dessa calça É perfeito A proteção dos joelhos, ela sai pela frente Eu já vi muitas que saem pela parte de dentro Mas essa aqui sai pela frente Até ficou legal Porque aí fica um detalhe bacana, né? Tá? Então é bem bacana Depois eu tiro a proteção e mostro pra vocês como que é Tá bom? Então aqui, ó Vou segurar aqui um pouquinho Repara o pé não, viu? Aqui é a proteção do joelho Que é muito boa Cara, é super de boa, tá? Não machuca Porque eu achei que ia machucar Por conta dela ficar bem justa no joelho Mas não machuca Fica parecendo que eu tô com o joelho aí inchado por uns três meses Mas tudo bem Tá bom? Então, proteção do joelho Ok, aprovado Proteção do quadril Também gostei muito dessa proteção Tá? Ela vem certinha Encaixa perfeito no nosso quadril Maravilhinho Dos homens é a mesma coisa, viu gente? Então não preocupa não Então galera Seguinte Pra quem é mulher vai gostar disso aqui Porque ela é um pouquinho mais de cintura Uma cintura um pouquinho mais alta, tá? Então aqui, ó Ela fica bem certinha Então eu gostei muito disso nela Que ela ficou bem certinha Eu comprei o número 38 Apesar de eu vestir 40 Por conta do quadril Mas eu gostei muito Ficou super certa Então assim, cara Muito bom mesmo Tá? Então aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Atrás Tá o protetor Do quadril Tá? Aqui ele fica aqui, ó Formatinho Então se você chegar a cair em algum momento Vai te proteger Tá bom? Dos dois lados Ok? Aqui dos dois lados Tá? Olha que beleza Agora sim Vocês vão ver Calça Ó Parece que o anjoelho Cai e tá inchado Faz uns 30 dias Olha que beleza Olha Quando eu comprei a calça Eu falei assim Cara O treino vai entrar De jeito nenhum E entrou Viu? Por causa daqui, ó Dessa parte aqui interna Que é de elástico Então querendo ou não Ela Expande um pouquinho Fora que é muito confortável também Viu? Deixa eu te falar a verdade Aqui na hora de pilotar Não tem que ter costura Te incomodando É ótimo E o joelho, véi Tipo Eu achei que ia ficar muito estranho Sabe? Nossa Mas realmente fica estranho Tipamente proteção não foi feito pra ficar bonito Foi feito pra ficar bom Bom galera Eu vou mostrar pra vocês A calça do avesso Porque a minha mãe sempre me ensinou Que produto de qualidade Roupa de qualidade Você tem que olhar do avesso as costuras Mas saber se as costuras realmente vão durar ou não Então assim Se a calça é boa Se foi bem feita Então a costura que vai te informar Se isso é válido ou não Sobre a qualidade Tá? Então assim É Ela No geral Eu gostei Porque ela tem uma costura reforçada Tá? Até mesmo a parte de dentro aqui Ela tem uma costura boa Né? Uma máquina que É Esqueci o nome da máquina Que faz esse tipo de costura Mas É bem reforçado Então assim Não corre risco de eu estar pilotando Ou eu fazer algum movimento brusco Me livrar de alguma coisa E ou às vezes até no off mesmo E ela rasgar Digamos assim Não corro muito esse risco não Tá? Então É uma costura bem feita Aqui A proteção do joelho Que eu mostrei pra vocês Aqui é a parte interna Viu? Que eu mostrei No corpo A proteção dos joelhos Como que ela é feita? Ela tem um saco Um saco que você coloca, né? Na parte de fora É aquela costura Aquela parte aberta Aquele vão E a parte interna É um saco Que tem três níveis de regulagem Então você consegue regular Ah, Gisele Mas tá ruim essa regulagem Cara, nada impede De, sei lá E fazer Um ajuste Numa costureira de confiante Eu acredito Que Você consiga Utilizar Apenas Esses tipos De Essas três regulagens Tá bom? Então é regulado Com velcrim Você puxa pra cima Colou o velcro Ela não passa Ou você abre o velcro Passa pro nível de baixo Ou você não Tá com o joelho mais baixo Passa pro outro nível Até aqui embaixo Tá? Então é só você ir regulando E eu até descobri isso Demorei umas três usadas De calça Faz parte Então por isso Tô querendo fazer esse vídeo Pra ver Pra ajudar vocês também Agora eu vou mostrar pra vocês A parte de trás Tá? Então aqui a gente tem O protetor do quadril Ao contrário Do protetor do joelho Que é preso É costurado O saquinho aqui É costurado Na calça Esse protetor de quadril Você pode retirar ele Você pode retirar ele Ah, não tô afim de usar E tudo mais Então eu vou Tirar ele Entendeu? Aí aqui essa parte de velcro Isso aqui tem regulagens também Entendeu? Por isso que ela é grande Pode colocar em qualquer lugar aí Prendeu Beleza Só que essa parte aqui É mais lisa É a parte confortável Digamos assim Então dá pra você usar Sem proteção Tá? Porque a parte grossa Fica aqui, ó No saquinho Tá vendo? A parte grossa Fica aqui E outra coisa Ah, Zeme Como que eu vou lavar isso Dentro do saquinho? Cara, não se preocupa O saquinho Também tem o velcro E você pode retirar a proteção Entendeu? Olha lá, ó A proteção ela também sai E você lava o saquinho Tudo bonitinho Tá? Então é muito tranquilo Conforme eu falei A costura Tá vendo? A costura Muito bem feita Material bom Reforçado Eu comprei Número 38 Esses pras meninas, ó Número 38 Eu visto 40 Porque eu tenho Quadril lerco Então Eu passei pra as meninas lá Eu falo Ó, mas eu quero que fique o silso Eu não quero que fique o negócio lerco Sobrando Ela falo Ah, então pelas medidas Você me passou 38 eu ia servir Quando a calça chegou Eu falei assim Cara, não vai servir E pior que ela serviu Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Dá sugestão aí nos comentários Fala o que você tá achando De todos os vídeos Se não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Pra você ver os próximos vídeos Beleza Opa Deu tremido aqui Valeu Falou Beijo Tchau 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 Tchau